Eram arroios Eram matos e engentes Era lambrado sete fios Divisa e linha Um casarão de portas grandes Para o leste E uma história de ancestrais Que era minha Era buscada retoçando Frente às casas E um palanque Pra potrada se amansar Era uma várzea se perder Compondo a vista Aonde as tropas Ressojaram pra engordar Eram esporas Era um mango e um chapéu Um lenço rubro Uma guainá E um par de botas Uma bombacha Já pulida Nos invernos E tantas coisas Que por simples Nem se notam Eram irmãos Na cebadura De uns amargos Num jeito bueno Pela prosa do galpão Era rebanho Era galho E a cavalheada Pela invernada Que hoje é a terra em plantação Eram gaúchos Bem montados Indo embora Levando verde Nos seus olhos Banhadar Era incerteza De acabar Mesmo em trajetória E a minha história Que eu não sei qual o final Não era um tempo Que se foi Pela ansiedade Deixando o campo Assim perder A sua essência Ficaram sonhos De um gaúcho Já sem viço Porque sei que tudo isso Aconteceu Na minha querência Eram gaúchos Bem montados Indo embora Levando verde Nos seus olhos Banhadar Era incerteza De acabar Em trajetória E a minha história Que eu não sei Qual o final Era um tempo Que se foi Pela ansiedade Deixando o campo Assim perder A sua essência Ficaram sonhos Ficaram sonhos De um gaúcho Já sem viço Por saber que tudo isso Aconteceu Na minha querência Ficaram sonhos De um gaúcho Já sem viço Por saber que tudo isso Aconteceu Lá Na minha querência A minha querência A minha querência A minha querência Obrigado.